Eu estou na Restinga há cinco anos. Agora, né, porque eu já morei antes aqui bastante tempo. Tinha uma situação bem difícil, porque eu tinha que sair cinco horas da manhã, trabalhar, porque eu trabalhei toda a minha vida, eu nunca fiquei em casa. O Bolsa Família, eu não vejo como que seja a minha renda para o resto da minha vida, porque eu tenho que trabalhar, tenho que ter o meu salário, aquilo é um meio das pessoas melhorarem. Já faz três anos que eu não tenho mais o Bolsa Família, porque a minha renda subiu e eu nunca deixei de trabalhar, porque eu sempre entendi que era um complemento para ajudar as crianças, para ter o leite, não faltar o pão, né? Tanto que hoje eu não tenho mais, mas eu sempre agradeci muito, porque me serviu muito aquilo ali. Eu moro na Restinga há três anos. Eu comecei a participar do programa há mais ou menos dois anos, quando eu fiquei desempregada e passei por algumas dificuldades. Acho que é uma alavanca para a pessoa ir para frente, né? Eu não pretendo depender do Bolsa para sempre. Para mim é uma ajuda momentânea até eu conseguir me organizar. Eu acho que é um investimento nos filhos, né? E também eu acho que é um resgate da dignidade da pessoa, porque é que você se sente vista pelo governo, né? Agora, com esse novo programa de governo, é uma sustentabilidade a mais para quem tem criança com menos de seis anos. É assim que eu enxergo, que eu vejo. É uma ajuda, assim, muito significante para o momento, né? As pessoas têm que usarem para até elas melhorarem e nunca desistir de procurar o seu trabalho, o seu emprego, a sua sustentabilidade, né? Porque eu penso assim, as crianças têm que estar estudando, se a gente tem força de vontade, a gente volta à escola, vai estudar para crescer. E aí E aí